Bom dia, meus amigos, bom dia. Mais um dia abençoado pra nós, né, gente? Hoje é sexta-feira, 31 de maio de 2024, né? Gente, eu já tô aqui na empresa, né? Tomei um café hoje, né? E aqui é bom demais, sabe? Mais tarde vai ter um churrasco, né? Aqui na empresa Friboi. Legal, né, gente? É, a vida é cheia de obstáculos, certo? Mas o trabalho faz parte da vida do homem, né? Gente, a gente tem que dar graças a Deus pelo emprego que tem, né? Pela casa que nós temos, que nós moramos, né? E o principal de tudo, gente, é que a gente tem as vistas pra enxergar, as mãos pra pegar e as pernas pra andar. E o resto a gente conquista. Porque muita gente acha, sim, que a vida é difícil. Difícil é pra quem tá em cima de uma cama no hospital. Difícil é pra quem não tem as mãos pra pegar. Difícil é pra quem não tem as pernas pra andar, que tá numa cadeira de roda. Aí é difícil, gente. Mas se você é sadio, o resto você conquista, certo? Agradeço a Deus por tudo. Pelo trabalho, pela família, pela casa que a gente tem, pelo teto que você tem, né? A cama que você dorme, o fogão que você cozinha, né? O abrigo que você tem na sua casa. E por mais humilde que seja a sua casa, ela é a alegria de um sem teto. Seu trabalho, por mais difícil que seja, mais humilde que seja o seu trabalho, é a alegria de um desempregado. O Deus na frente, o resto a gente conquista. Tenha um bom dia a todo mundo aí, né? Que Deus abençoe a todos nós aí, né? E mais um dia de trabalho pra nós. O final de semana tá chegando. Gente, a nossa cidade... Na verdade, são três cidades juntas. Que é Barra do Graça, Aragaça e Pontal do Araguaia, certo? E agora começou a temporada de praia, gente. E todos vocês são convidados. Aragaça agora tá muito legal, gente. O espaço é grande. É só vocês olharem meus vídeos lá e vocês vão ver Aragaça e Goiás. Uma das maiores praias que tem no estado do Goiás é o Arco Crescente. E divido o estado entre Barra do Graça e Aragaça. Que é entre o estado do Mato Grosso e o Goiás, certo? E todos vocês são convidados. E no estado do Mato Grosso, nós temos a maior praia que tá na cidade de Barra do Graça. Bem no meio da cidade mesmo, né, gente? A praia de... É a praia do Bosque, Bosque da Saudade. Eu tenho vários vídeos lá da praia do Bosque da Saudade. São vocês que ligaram aqui pra vocês verem. Que é o lugar de vocês curtirem, né, com a família, né? Gente, dê um dia do nazir, vem curtir. E também se você mora longe, quiser ficar uns dias. Aqui, ó, você pode acampar na areia. Não vai pagar nada pra você pôr uma barraquinha lá, gente. E também aqui, igual na nossa praia aí, ó, a Quarto Crescente. Tem água lá, gente. Tem luz, né? E água encanada. E o lugar que você ficou, a barraca de vocês. É... Todo mundo é bem-vindo, bem-recebido do nosso cidade de Aragaças e Goiás, né? E aqui são três cidades juntas. As três cidades tem praia, que é Barra do Graças e Pontal do Araguaia. Pontal do Araguaia tem algumas praias. Tem a praia do Leilá, que é na ponte ali, né? E tem outras praias, praias também da Abadura. São várias praias, né? No Pontal do Araguaia. E na Barra do Graças também tem umas três praias boas, grandes lá, né? E a melhor praia que tem na Barra do Graças é a Bossa da Saudade. É só vocês clicar lá, vocês vão ver meus vídeos, no Bossa da Saudade. Tá muito legal. A praia do Bossa da Saudade tá bombando, gente. Tá bombando mesmo. Eu fui lá, semana passada, tinha mais de mil pessoas lá na praia, né? Um monte de carro lá, gente. Dá pra vocês verem pelo movimento através dos meus vídeos. E também na Barra do Graças agora, ela é na Aragaças. É... Tá muito movimentado, muito movimentado, bem movimentado mesmo. E o prefeito arrumou lá, né, pra vocês pôr o carro, o moto lá, né? Ficou muito legal. A praia tá bem legal mesmo. Aragaças e Goiás. E nós recebemos vocês de braços abertos. E Barra do Graças também, nós temos ali o Porto do Baé, gente. Que é o lugar mais lindo dentro do Porto do Baé, gente. É o Porto do Baé. Lá eu tenho vários vídeos lá do Porto do Baé, mostrando lá os barcos descendo, subindo. O povo curtindo lá, ver o rio Araguaia lá, né, gente. É só vocês clicar lá e vocês vão ver. Porto do Baé, Barra do Graças e Mato Grosso. É um dos lugares mais lindos. E também fora isso aí, a gente tem as noites de Barra do Graças. Se eu tenho a noite de Barra do Graças, mostro as festas, as lanchonetes de Barra do Graças durante a noite. Também mostro durante o dia, como que é a cidade durante o dia e durante a noite. Mostro também como é que é Barra do Graças e o estado do Goiás também, que é Aragaças. Eu ando ali na cidade toda, tanto do dia como de noite. Tem filmado tudo ali, mostrando como é que é a cidade. É só vocês olharem, clicar, vocês vão conhecer Aragaças durante o dia e durante a noite. E Barra do Graças é a mesma coisa. Vocês cliquem lá, vocês vão conhecer Barra do Graças durante o dia e durante a noite. Através dos meus vídeos, vocês vão conhecer. E também vão conhecer o Pontal do Araguaia, que é o lago... O lugar mais lindo que tem no Pontal do Araguaia é o lago. É lindo demais. Só olhar lá, gente. Vocês vão ver o lago do Pontal do Araguaia, com a administração do prefeito Adelsino. É um cara muito bacana, que desenvolveu bastante o pontal. E também nós temos o bambuíro lá, que é o bambu, né, gente? Eu tenho feito vários vídeos lá no bambu. É só vocês olhando os bambus lá, vocês vão ver os vídeos lá no bambu. Tem a praia lá, que é a praia do Rio Garças, né? É só vocês clicar lá no bambu, vocês vão ver lá, mostrando o Rio Garças pra vocês lá. E aqui na Barra do Graças, nós temos a nossa Aragaça ali, que tá linda demais, gente. Tá bombando também, tá muito legal. Recebemos vocês pra saber. E nós temos a nossa Aragaça ali, sobre a administração do nosso prefeito, né, Ricardo Galvão. Ricardo Galvão desenvolveu bastante a cidade ali. A gente fez um assalto muito bacana na entrada do Cidadini. Restaurou várias ruas na cidade de Aragaça, do Goiás, né? O Ricardo Galvão tomou frente à prefeitura, fez coisas que vários prefeitos não fez. E o cara é um garotão novo, né, gente? Que tá no poder lá e se Deus quiser abençoar ele, vai dar certo. Ele continua mais um tempo com nós aí na prefeitura de Aragaça, né? Com a administração do Ricardo Galvão, né? Ele tá de parabéns, gente. Porque, assim, se fosse um prefeito ruim eu falar, mas eu conheço a administração, né? A gente tem acompanhado o trabalho do Ricardo Galvão lá em Aragaça, do Goiás. Tem feito vários vídeos lá acompanhando os assaltos que ele tem feito lá. A reforma de alguns colégios. Várias coisas que ele tem feito em Aragaça, do Goiás. E também com vários eventos, corridas e tudo mais, que ele tem participado também, né? Ele é um carro atleta também. Já vi ele correndo também nas corridas lá de Aragaça, do Goiás. E também já vi o Ricardo Galvão, que trouxe também uma caravana uma vez pra poder... Aquele negócio das vistas, das pessoas que não tem condição, né? Ele trouxe lá na Aragaça, do Goiás, que tava bem de frente à praia ali. Um ônibus, ele tinha uma barracona grande lá. As pessoas de lá faziam o exame, ganhavam o óculos que você precisa das vistas. E faziam o tratamento tudo de graça, tudo pela prefeitura, gente. De Aragaça, do Goiás. Coisas que vários prefeitos não têm feito. Então, a gente tem que olhar as administrações das pessoas que têm feito nas três cidades. Em Barra do Goiás, Aragaça e Contro do Araguaia. O Barra do Goiás também tá de parabéns com a administração do nosso prefeito aí, né? Edilson, doutor Adilson, que ele tem feito coisas que nenhum prefeito tem feito em Barra do Goiás. Barra do Goiás hoje é um cartão postal. Muito bacana mesmo. Através da administração do nosso prefeito aí, né? Que é o Edilson, doutor Adilson, né? Um abraço pra todo mundo aí, né? Que Deus abençoe todos os três, né? Tanto o doutor Adilson, como o Ricardo Galvão, como o Adelcínio, né? Que as três cidades estão em destaque, estão em desenvolvimento. Através disso aí, os turistas são bem recebidos em Barra do Goiás, em Serra Goiás, em Pontal do Araguaia. Gente, é muito legal a nossa cidade aqui. Nós recebemos vocês de braços abertos, gente. O povo aí de São Paulo, Rio de Janeiro e também de Minas Gerais, Deus Mineiro. Vem passear a nossa cidade, o povo lá da Bahia, né? E como várias pessoas que me seguem na Bahia lá, que é na Feira de Santana e Aracaju também, né? Sergipe, também tem o Maranhão lá, o Ceará, né? Muitas pessoas vêm pra cá, também traem rede pra cá. São bem-vindos a nossa cidade em Aragaças, Pontal do Araguaia, né? E Barra do Gaças também, gente. Vocês são todo mundo, são bem-vindos a nossa cidade. Vem curtir a nossa temporada aqui da praia aqui, com nós aqui. Nós esperamos vocês de braços abertos. Meu nome é Antônio Augusto, lá do Esquilã. E que Deus abençoe cada um de vocês, né, gente? Um grande abraço pra todo mundo aí. Um abraço pra Antônio Augusto, lá do Esquilã. E seja mais um seguidor da gente. Curte aí e compartilha também os vídeos da gente, né, gente? Muito obrigado pelo carinho e pela mensagem que eu tenho recebido de vocês aí. Um abraço pra todo mundo aí. Que Deus abençoe cada um de vocês aí. Um beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe o trabalho de vocês, a casa de vocês, a vida de vocês, a criança de vocês. Seja todo mundo bem-vindo ao meu canal. Seja bem-vindo a Barra do Gaças, com o Chias Prade, Barra do Gaças, Naragasco, Pontal do Araguaia. Deus abençoe todos vocês.